O WhatsApp é um aplicativo que, pela tecnologia de segurança que usa, suscita debates de diferentes tipos no mundo inteiro, mas sempre em torno do desejo das autoridades de investigação de terem um acesso mais facilitado ao teor das mensagens trocadas pelos usuários. Diferentes países lidam com essa questão de diferentes maneiras e o Brasil adotou a estratégia muito agressiva a partir de uma interpretação polêmica que alguns juízes fazem do marco civil na internet de determinar o bloqueio do aplicativo para todos os usuários do país. Isso envolve uma interpretação seja do marco civil, seja da lei de interceptação telefônica em algumas situações e principalmente da Constituição, que é muito questionável, na minha opinião, e tem gerado toda essa discussão que vai ser agora enfrentada a partir da audiência pública e, eventualmente, do julgamento de duas ações no Supremo. No que diz respeito ao debate global, eu acho que o mais relevante é a gente ter a percepção de que esses debates existem em vários lugares e os desejos de diminuir a segurança e a integridade da comunicação pelo WhatsApp podem ter motivações muito variadas. Algumas são nobres e respeitáveis, que é o desejo de combater crime organizado, atividade terrorista. Em outras situações, você tem justamente o contrário, pessoas que querem se proteger da criminalidade organizada, utilizando, por exemplo, comunicação segura para fazer denúncias para autoridades, para fazer denúncias para jornalistas, para que as autoridades possam se comunicar seguramente sem que agentes criminosos consigam interferir no sentido da sua comunicação. Existem questões de dissidência política que são delicadas a lugares do mundo onde pessoas que se opõem a governos tirânicos são perseguidas e isso é, em grande parte, dificultado pelo fato de elas poderem se comunicar com segurança. Portanto, e o sistema, me parece ser um sistema que funciona de maneira una, globalmente, e a gente abrir um buraco desses numa jurisdição importante como o Brasil seguramente motivaria outras autoridades a tentar abrir vulnerabilidades de segurança em outras jurisdições que rapidamente faria com que o WhatsApp e formas análogas de comunicação se tornassem muito pouco seguras, exceto para quem tiver recurso e organização para constituir formas privadas de comunicação no escuro que certamente incluiria muitos grupos de crime organizado que hoje a gente imagina que essa vulnerabilidade ajudaria a combater.